Veja que declaração fantástica o Senhor Deus faz em Isaías 44, versículo 8. Ele diz, não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Se Ele não conhece, não existe. Creia no Senhor Deus que Ele vai dar vitória para você. Ele quer que você seja aquela pessoa que você sente quando lê a Bíblia, que vem aquela inspiração. Então, basta praticar a palavra que você chega lá em nome de Jesus. Veja essa pessoa abençoada. Eu, quando eu tinha 13 anos, a minha irmã me deu uma facada na perna. E de lá para cá eu vivia arrastando essa perna. E hoje, ó... Irmão, você está com quanto hoje? Estou com 61. Há 48 anos, a irmã deu uma facada na perna dela, aos 13. Por que ela está brigando com a senhora? Queria que eu fizesse um serviço, eu desobedici ela, ela jogou a faca, a faca... Jogou a faca e cortou o nervo aí? Cortou o nervo. Aí, como é que a senhora andava? Eu andava sempre assim, arrastando a perna. Agora andando normal? Aí, veja o Deus, devolveu o nervo depois de 48 anos. É, Jesus, o Senhor é muito lindo. Agora eu pergunto, eu posso orar por você? Posso? Então vamos orar. Pai, eu uno a minha alma com a alma dessa pessoa para abençoá-la. Ó Deus, em nome de Jesus, agora unidos, eu repreendo todo o mal que está nessa vida e mando que vá embora, que saia. Ela vai voltar a ser só uma adoradora, o Senhor. Agora somos nós dois juntos, só nesse momento. Então todo o mal sai, em nome de Jesus. Amém. Amém.